Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, hoje estou aqui com a Africa Twin, estamos aqui no nosso amigo Camaleão, aí, estética profissional, aí o panaviseiro com um capacete, é dele aqui não, não? Ele usa essa, o char, que deve ser para a rua, né? Ele deve ter um de viagem, aí a nossa anja, né? A gente fez a vetrificação, o colega nosso da XRE300 viu uma mancha ali de noite, ficou em tempo de botar um ovo, ficou em tempo de botar um ovo, ficou doidinho, aí eu vim aqui, o Camaleão disse, não, não sai, é nada não, né? Enfim, aí eu sempre quis filmar essa bicha, quem se lembra que é antigo, eu já tinha comentado dessa bicha, eu tinha até ligado para ele, ele disse, irmão, eu vou combinar de gravar e tal, ele nunca me ligou, ele trabalha também com essas placas adesivos, placas de posto, né? De pousada, tipo aquele outro lá que comprou a nossa bróis. Achei massa esse emblema da Ronda aqui, ó, a África Twin, 2021, tu acha que é? 23. 23? Achei não, a gente está com mais de 2 anos já que eu... Eu lembro que quando eu vi ela aqui, eu já fiquei de noite, né, estudando, pensando que ele ia me ligar, né, e tal. Não sei mais nem o que é que eu falo dela, galera. Aí, é raio preto, né, o raio não, o raio cromado e a bicha ali preta, o aro, deve ser alumínio. Acho que é a roda 21 na frente, 90, 90, 21. Ou seja, é raiz. Diz que a nova agora é 19, 19, é igual. Ou é 17, 19? Deixa eu ver a traseira. Cadê? Não estou achando. Eu tenho mais que dar uma olhada. Bom, galera, bora lá. Aqui é a moto, ó, tem o... Tem o pegador aqui, né. Retrovisor... É plástico. Não é o da Titan, mas também não me impressão. Eu... Eu lembro que o da faca era de ferro, quadradão, né. Mas eu gostei do tamanho dele. Enfim, não me impressionou tanto para o valor da moto e para o... Diz que toda a flutuinda queima aí o painel, né. Não sei se ela já tem o CarPlay, não sei. A pista dela é dura. Deixa eu olhar a malvada aí, ó. Eu li que ela tem controle de estabilidade, com três ajustes, tem o de tração. Quando você inclina ela, ela desliga o pisca sozinho. O carro, você não liga o pisca, o farro gira, ele estrava, né. Diz que quando você liga aqui nela, aí quando ela reincrina de volta, ela desliga. E quando deita também, ela liga sozinho o farol neblina, que eu acho que essa aqui não tem. É, acho que é outra nova. Eu acho que a nova tem tipo um... Como se fosse o de milha nosso, né, né, menina. Quando você deita, ela abre. Ela liga. Aí, dois freio margarida, suspensão invertida. Bastante grosso aí, né. Refletor ali, ó. Super moto, viu. Aí aqui é mil, é mil e cem cilindradas. Hoje tem automática. Eu não sei como é que está a história dela aqui hoje, né. Ela é CRF, no sobrenome. Porta é larga. Está lembrando aqui um estilo de tornado e tal, mas, ó, ela é fina, né. Mas é macia. É larga. Hã? Olha essa mesmo, né, eu vi. Tornada é essa lanterna aí. É bagageiro. Para que todos os lampejador de farol ia para baixo, ó. Aí, para mexer no painel, comprador de bordo. Deve ter música, né, para passar se você tiver com fone de ouvido. Pisca alerta. Cozina, cara, é um painel de botões aqui, ó. Ah, está aqui, ó. Passa a música e volta, ó. A chave, ele levou a chave. A partir daqui, ó. Esse aqui deve ser o controle de cruzeiro. Uma bolha. Me decepcionou ver o retrovisor, sim, para o preço dela, para quem a gente conhece. É tamanho certo, é... Pelo menos, não é o mesmo da Saara, né. É um ferro grosso aqui, ó. Mas a 190, ela tem uma borrachinha assim. A faca era cromada, né. A Tornada era um redondo, grande, eu achava bonito. Era para vir aquele. Eles estão usando muito aquele da Tornada. Tem aquele relevo aqui, né. Nosso amigo da Bahia disse que uma queda nela aqui é 80 conto. O painel queima de todas, parece. Olha a altura da mola da bicha, mano. Ué, é doido, mano. Um amortecedor grande. Corrente, né. Kit de transferência, não é aqueles... A do César é um diferencial. Aqui o motorzinho de grafite, com preto, prata aqui em cima. Esse aqui é do Itamar. Sensor de pezinho. O amortecedor também tem um... Esse negócio aqui, anunciaram lá na Tornada, né. Eles fazem um alarde danado, com uma besteirinha desse. E agora é uma motona, viu. É muito grande, mano. Eu estava olhando já uma dessas. Olha não, né. Olha a internet, mas não procurando. Grande demais. Motinha boa e a Tornadinha. É a Lander. Achar o ano dela que é difícil. Achei malvado. Não tem condição, não. Não tem condição, não. A moto louca. Escapamento. Será dois cilindros. E duas saídas solar. Não sei se é obrigatório que seja duas saídas e cê dois cilindros. Tem o margarita atrás. O pojão aqui do cano também muito legal. Dois canos aqui, ó. Já que o banco abre. Acho que não abre também. Não deve caber nada dentro. Tem a chave aqui, ó. Não sei se é do banco. Ah, fica tão ruim. Ela tem tanta coisa, galera, que eu não estou lembrado, né. Estou lembrado aí só do... do negócio que deita, né, e acende o neblina. Acho que essa aqui não faz. Eu acho que é um outro... Se eu não me engano, eu vi. Tem uma outra luzinha fininha, assim, ó. A nova, né. Aí, quando desinclina, o pisca desliga sozinho. Aí tem aquela frenagem que liga o pisca alerta, né, quando você freia de uma vez, que na Saara vem também. O grafismo da Saara é esse mesmo, hein. O grafismo da Saara. Aí, farol de LED, né. Não sei se você abaixa assim de só um lado. Você tem aquele... Eu acho muito legal, né, naquelas... Aquelas CBR1000. Não sei se você abaixa só aqui, alto acende as duas. Enfim, não sei como é o sistema. Essa é uma buzina, VLC2. Mas não sei qual é o tom dela, se é potente. Radiador, claro, né. Radiadorzão aqui, ó. Acho que é dois radiador. Bonito, mas... Me desanimei. Apesar de que no YouTube eu vejo os caras pulando, trilha, faz... Mas não é a moto que eu... Não é a moto que você dá em casa, eu vou ali na caixa, né. Eu vou ali no... No incitivo a ficar andando. Agora eu vou lá no Mossoró, ó. O cara se monta aqui sozinho, não tem buraco pra ele, não. O cara vai numa nave aqui. Pegando aquela parauna ali que é uma buraqueira danada. Eu só falo em Mossoró porque é o único que eu fui, né. Não tive coragem de ir pra outro canto. Eu só tinha saído do estado uma vez no resgate que eu fiz no Piauí. Aí eu fui no Mossoró uma vez de rolê. Vocês viram aí. Nessa eu já fui umas quatro vezes do Mossoró. Primeira vez que eu fui em Piauí eu fiquei maravilhado. Nossa, eu saí do estado, né. Hoje. Vou, volto, vou, volto. E nem importa muito. É 220 quilômetros, é bem aí, mano. Limoira 100. Tixaré é uns 15, 20. Você sobe o alto lá. É 220. Quilômetro, né. Dinheiro. Eu sempre vou de rolê a 80 por hora. É, 3 horas. Pô, galera. Tá aí. África Twin. Tem muita coisa. Como eu disse, eu tinha... Eu me esqueci, né. Um ano atrás eu assisti muito vídeo disso aqui. Não, é porque eu tô passando Um ano atrás eu tinha assistido muito vídeo. Aí hoje tem automática, tem... Mudaram a roda aqui da frente. Parece que a manual é 21, a automática é 19, 17. E sensores tem muito, é que eu não tô lembrado. Frenagem automática eu acho que não tem não ainda. É isso. Abraço, galera. Vou fazer uma palinha aqui mesmo. E até a próxima.